Falando um pouco aqui do Y1300, qual foi a sua percepção, você como um locador? Um ponto muito importante, que essas baterias pesam em torno de 30 kg ou mais, inclusive essa máquina é um pouquinho maior, porque tem mais potência, a altura da colocação de bateria. Isso aqui tem uma graça muito difícil, ela vai muito internamente, o operador precisa de no mínimo dois, mesmo assim é perigoso devido à inclinação do operador, eu achei essa ideia aqui fantástica e uma aplicação que eu nunca vi em nenhuma outra máquina, achei muito legal.